Existem quatro possibilidades, ou melhor, institutos, que o participante pode escolher quando o vínculo funcional com o patrocinador é encerrado antes da aposentadoria. Isso pode acontecer em caso de exoneração ou saída de um cargo e posse em outro cargo inacumulável, com o intervalo entre a saída e a posse no outro. Após formalizada e comunicada à FUNPRESP a cessação do vínculo funcional com o patrocinador, o extrato é disponibilizado em até 30 dias para o participante. Depois de recebido, o participante tem 60 dias para observar os pré-requisitos e escolher o instituto. Caso perca o prazo, ele será enquadrado automaticamente pelo benefício proporcional de ferido, isso se ele atender às condições impostas pelo regulamento do plano. Caso contrário, a única opção possível será o resgate.